Fala galera, aqui é o Edatriz, estamos aqui para o segundo episódio de Meu Mundo E nesse vídeo eu vou estar melhorando aqui o meu mapa porque ele está horroroso, tenebroso Eu vou estar construindo algumas coisinhas que eu não vou dar spoiler Então assistam o vídeo Então galera, para começar, vocês estão vendo essa plantação aqui, era uma plantação Eu vou destruir e dar uma ajeitadinha nela Então eu volto querendo terminar Então galera, eu demorei mais ou menos 5 minutos para fazer essa mini decoração Então vamos ver Então eu fiz uma decoração básica E agora eu vou tampar esses buracos e fazer uma coisinha aqui que vocês vão gostar Então galera, eu fiz essa rampinha aqui para facilitar com que eu suba e desça E agora meu mapa está começando a tomar forma E agora meu mapa está começando a fazer essa mini decoração E agora meu mapa está começando a fazer essa mini decoração E agora meu mapa está começando a fazer essa mini decoração E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Amém. 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 Então galera. Nessa expedição. Nós conseguimos. Achar uma vila. Um bioma novo. Um bioma gelado. Muito top. Então vou deixando o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar. Um like. Um like. Um like. E aí